Eu acho que é uma prática como outra qualquer, é uma prática que depende da doutrina e da cultura daquela casa. Aqueles que entendem a força e o poder desse ritual fazem, aqueles que não entendem ou que pensam de forma diferente não fazem, e está tudo bem. A Umbanda tem doutrinas e culturas, práticas culturais, para cada tipo de gosto. Se você não concorda, é só você procurar um terreiro que não faça. Se você concorda e acha que tem que ser feito, é só procurar um terreiro que faça. Então, na minha opinião, cada terreiro pratica sua doutrina de acordo com o seu entendimento religioso, de acordo com a sua fé, de acordo com o seu bom senso. Então, se um terreiro faz, parabéns, é isso aí, tem que fazer. Se um terreiro não faz, parabéns, é isso aí, não precisa fazer. Cada um faz o que quer.